Cinco coisas que me fizeram apaixonar perdidamente pela Black Box. Oi, eu sou o Alex Machado, psicólogo e músico. Adoro falar de guitarra, efeito, sem jamais esquecer a nossa saúde mental. E ter saúde mental é ter uma visão racional sobre as nossas escolhas. E uma vez que a gente esteja racionalmente organizado, a gente possa apenas curtir. Bem, vamos lá. Aqui são cinco coisas que me fizeram apaixonar pela Black Box, mas muitas dessas também correspondem à nossa linda tanque G de guerra, ok? Então, não necessariamente essas coisas são exclusivas da Black Box. E aí eu vou indicar cada uma delas. Primeiro motivo que eu apaixonei na Black Box. Ela é super compacta, ok? Então, ela cabe neste setup mínimo que eu quis fazer, com VA2, Vintage Overdrive, TS-1, né? TS-808 cover, né? E aqui a Black Box. Pequenininha, fácil, moleza. Tem só dois foots? Sim, comparado lá com a nossa tanque G. Mas, ainda assim, acho que ainda acaba valendo a pena, porque lá também eu ficava mudando os pets. Então, não era ligar e desligar a modo cenas, né? Então, aqui eu organizo os pets para que eu tenha que pisar apenas uma vez. Segundo motivo que eu sou apaixonado, e isto tem a ver com a Black Box e também com o tanque G, que é a tecnologia de capturas. Então, eu vou ilustrar para você. Eu estou aqui com o meu plexi, sempre ele, né? Com a minha extrato e... É tão macio e legal de tocar, irresponsivo. Claro, eu também estou utilizando aqui o compressor, tá? E eu estava usando o gate em 20. Depois que eu conversei com o Paulinho Filho e as dicas dele de silêncio, eu zerei o gate. É apenas o compressor no modo aqui, é... 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 Flat, todo em flat. E aí, escuta só como que ele é dinâmico e como que tocar numa extrato nesse setup é muito prazeroso. Então, eu estou aqui com o volume aberto, né? Posição 2, braço e meio. Ok? Então, do volume 10 para o volume 8, eu tenho realmente uma mudança muito interessante no timbre. O compressor, sim, ajuda isso. Então, isso aqui, ele está mais preciso na Black Box do que lá na Tank G. Embora na Tank G também seja bacana, mas eu acho que aqui a gente tem um degrau acima, né? E aí, quer dizer, se eu for tocar aqui, ó... É... Dedilhado que seja... Cara, isso é muito gostoso de tocar. É uma das coisas que eu acho mais prazerosas usando a extrato é justamente isso. Como que você mudar o volume ali de forma mínima, ele já dá uma diferença interessante no volume. E isso fica legal porque aí pra bases, né? Você pode abrir... Aqui eu coloquei o captador da ponte e tocar, por exemplo, a base de tag, né? Eu não preciso dela tão aguda assim. Então, se eu voltar um pouquinho o volume... E esse sistema de capturas também me ajuda a funcionar super bem com esse pedal. Isso também super acontece ali no Tank G. Então, eu tô deixando aqui ele com ganho zerado, o volume em 75, só pra ele poder vir com o mesmo nível de volume. Então, escuta só. Então, assim... Pra mim, fica super gostoso de tocar. Então, esse é o meu segundo motivo, a segunda razão, a segunda questão que fez eu apaixonar aqui pelo Black Box. Terceiro motivo é esse visor maravilhoso, que o tempo todo eu consigo ter uma noção exatamente do quanto que eu tô usando, dos efeitos, né? Qual amplificador tá... Então, isso lá no Tank G a gente tinha que ficar decorando, né? Qual que é o IR1, qual que é o IR2, qual que é o amplificador 1, 2, 3, enfim. Aqui não. É simples. Qualquer que seja o parâmetro, eu consigo visualizar. Então, isso faz com que eu consiga ficar muito mais tempo regulando, timbrando diretamente no Black Box, sem necessariamente precisar do celular ou do notebook. É uma vantagem bem bacana. Então, isso pra mim é uma vantagem e fez eu apaixonar, porque qualquer ajuste rápido, por exemplo, eu estava no ensaio e aí eu reparei que o meu nível de volume da base pro solo não tava legal. Então, eu tava numa base qualquer aqui... E aí E aí E aí E aí E aí Agora ele ficou legal O que eu fiz no ensaio? Eu cheguei aqui no solo Fui lá no amplificador e aumentei o level Simples assim Então o meu level de solo está em 60 E o meu level de base aqui está em 50 Eu tinha aumentado só 5 De 50 para 55 Aumentei para 60 Ouvi lá com a banda, deu certo, rápido, fácil Se eu tivesse que fazer isso com o Tank G Eu ia ter que mexer ali no botãozinho mesmo Ou entrar no aplicativo do celular Enfim, isso ficaria um pouco mais complicado Mas esse é o terceiro ponto aqui Que faz eu apaixonar Que é o visor O quarto item, o quarto ponto Que fez eu apaixonar aqui pelo Black Box E isso também tem no Tank G Que é a questão do Bluetooth A conexão via Bluetooth Isso é muito legal Porque para estudar, para tirar música Isso é uma vantagem gigantesca Porque eu posso soltar, disparar um Bluetooth Pelo celular E eu não preciso do meu notebook Então assim, eu coloco ali uma backing track Para poder treinar solo Uma backing track sem guitarra para eu treinar as bases Enfim, é muito mais prático Com as outras pedaleiras Mesmo pedaleiras mais poderosas Como a Bosch G100 Como a Ampere 2, Stomp Que eu não tenho essa conectividade Bluetooth Eu preciso lá do cabo USB-C Plugar no computador E aí conseguir fazer esses ajustes Aqui não Essa conectividade Bluetooth é maravilhosa Simplesmente maravilhosa E digo para você Para que eu tivesse isso Essa conectividade USB Ela também me dá uma vantagem gigantesca Que é Esse cabo vermelhinho Que está saindo aqui Da minha Black Box Ele está indo direto para esse celular Então assim, eu não preciso de notebook Para poder gravar esse vídeo Eu tenho um celular Recebendo áudio diretamente E aí eu não mexo o edito Esse áudio Ele está lá do jeito que ele está captado É o que você está ouvindo E um segundo celular Captando, gravando aqui a minha voz E a imagem aqui da pedaleira Então assim, é simples Tão simples quanto de fato parece ser Bem, o quinto e último motivo A quinta e última razão Que me fez apaixonar pela Black Box É o preço Isso também se aplica aqui ao Tank G Porque recentemente teve uma promoção Ela estava saindo a 360 reais Então assim, eu trazer todos esses pontos positivos Que eu já listei De utilizar a captura neural Tecnologia ultra atual Impulso de responses Uma quantidade ok 20 slots para amplos e para impulso de responses Conectividade bluetooth Compacta Eu acho que isso já me... E isso tudo Num preço bem baratinho Acaba sendo um ponto positivo também Porque me faz considerar Inclusive ter mais que uma Entendeu? Porque de backup mesmo Vai que uma dessas dá pau Alguma coisa Eu tenho uma extra ali Para poder suprir Entendeu? Eu ainda estou fazendo Fiz os primeiros ensaios A gente deve fazer o primeiro show No dia 30 agora Com ela E aí eu vou testar Como que ela vai se sair Num palco, num pub Já fiz isso algumas vezes Com o Tank G E funcionou super bem Então a tendência É que aqui também funcione Beleza Ok? Mas é isso E aí você concorda Com esses cinco motivos? Acho que foram poucos Não convencem a você Apesar de ter me convencido Escreve aqui A gente conversa sobre isso Tá bom? Um grande abraço para você E até o próximo vídeo